Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos seguir aqui para a próxima sala Hummm Droga Droga Droga, 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 Droga Não sabia Sai Uff Uff Ai Que bicho horrendo Eu acho que isso é muito pior que um zumbi, desculpa Não vai sair outra aqui não Mais alguma coisa por aqui Uma porta de escorpião Barulhos chatos E aqui tem o que? Beleza Mais um save point Deixa eu guardar umas coisas então Bom Essas cabeças Não estão sendo úteis agora Então eu só vou guardar elas Isso aqui eu não pretendo usar agora Unição tem bastante Então eu vou guardar o Chef Floyd E vou guardar você também Pobre também Beleza Tem aqui Hummm Querida Kourtney Esses malditos estão procurando Mas talvez isso dê uma chance para você escapar Encontre os relevos em forma de cabeças caninas Eu vi uma das cabeças na sala de dissecação subterrânea Pegue É a chave para sair daqui Na sala de dissecação subterrânea Bom eu estou com duas cabeças Só falta uma Então eu só preciso ir nessa tal sala Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui É verdade eu não posso abrir Ah Eu já abri né Vou salvar então Até agora Está tranquilo Não estou com muito medo não Então Por enquanto né Vamos Ah Puta Não Tudo que eu não sofri eu vou sofrer agora Ai Caralho Realmente esse jogo não é para mim Tem alguma coisa aqui Deixa eu ver se essa aqui abre Não Não Eu estou escutando um barulho Caralho Que luninha Ah F*** S*** 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 Desgraçado Como é que defende aqui Como é que defende aqui Ah é verdade É espaço né Eu estou esquecendo da defesa cara Eu posso morrer por conta disso Eu estou esquecendo da defesa cara Caralho F*** Ai caralho Aqui está minha vida Amarela ainda Aqui está minha vida Opa Eu posso olhar o mapa aqui? Posso Ah Lucas Eu peguei o cara que veio escapando Que veio tentando escapar Tranquei ele no incinerador da esquerda Para não fugir de novo Acabe com ele quando ele estiver pronto Você sabe como abrir a porta né Lembre Três As E uma palma de mão Faça o que quiser com a garota dele Três Três Uma palma De novo De todo jeito a garota dele morreu Cara esses barulhos mano Toma no cu Agora não sei se eu me cura ou não Porra Porra Esse aqui é o último que eu abro né Abre 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 Certeza que eu vou morrer Vem para cá Ah Certeza Eu não estava conseguindo andar porque eu estava na parede mano Qual que cura? Ah Ah Tem que segurar Por isso que eu não estava curando essa merda Ai Caralho Sala De secação Eu não quero enfrentar essa porra de novo Eu não quero enfrentar essa porra de novo Deve ser essa aqui né O que é essa aqui Trancada Então não sei se tem para lá Acho que deve ser para lá Não sei ele antes Eu vou embora vai Vamos embora Vou ficar voltando não Ficar voltando toda hora é pior Tá Deixa eu trocar para a faquinha Opa Hum Acho que agora eu posso conferir Certo Eu estou na sala de secação Não Não estou Ela fica um pouco mais para frente Eu tenho que passar por aqui Não pera ai Eu posso acessar ela pela porta que está ali Qual a porta que é aquela 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 Tem uma escala ali Não Aquela sala de caldeira Acho que eu vou por aqui mesmo Opa Tem uma escala ali Não Aquela sala de caldeira Acho que eu vou por aqui mesmo Outra coisa que eu vou destacar Foto de tesouro Ela está vendo? É aquele lugar que eu tinha Que eu tinha falado Que franque metal Que franque Que franque Que franque Caramba, tomei tanto dano assim. Eu tenho que lembrar de defender mais. O que é isso aqui, é um atalho? É, atalho pro começo. Ai caralho. Ah, fuck. Todo susto que eu não tinha levado, eu levei agora. Tô maluco. Tô ficando sem bala, mano. Tô com medo, mas eu também tô sem item de curar. Ah, eu tenho missão aqui. Não preciso da foto mais. Chave do escorpião eu vou deixar. Bom, eu vou levar. Essa chave eu tenho que deixar. Beleza. Agora eu posso tentar abrir. O que que tem aqui? Vou pegar os socorros. Beleza. Tá ótimo. A gravação. Não precisa me preocupar. Agora eu vou colocar uma sala de edificação. Essa próxima sala que eu vou colocar. Essa próxima sala que eu vou é qual? Microtério. Não faço ideia se tá indo pro caminho acertando. Tem uma coisa aqui. Ótimo. O que é isso? O que é isso? Coído. Hum. 15 bala. Hum. Não sei. Aqui vai pra onde? O que é isso? Eu vou ter que passar por isso mesmo. Hum. Que chave é essa? A da cobra. Eu tô com a do escorpião. Então eu vou poder passar por aqui. Beleza. Ah. Lá em cima tinha um lugar com a chave do escorpião. Hum. Eu entrei na oficina, né? O que tem aqui na oficina? Trancado. Ué. Que estranho. O problema é que essa sala aqui eu sei que tá cheia de monstros. Olha só. Mais uma noção aqui. E aí. Onde você foi, desressado? Beleza. Vai, 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 vai. Tem outra perto a mim. O que é isso? Esses bichos demoram tanto pra morrer, cara Ah, shit Oh, fuck Oh, my God Vai, vai, vai Entra, entra, entra Nossa, cara, olha o estado que eu fiquei A melhor coisa que eu fiz foi correr Opa Opa Pô, coitado do policial, cara Trauma, começou a travar Não sei se vocês viram essa CG de boa Mas Eu vou dar uma pausa por aqui Porque o programa de gravação Pelo jeito não tá aguentando muito tempo E eu continuo na próxima Então Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Batalha Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON